WM, alô, cadê tu, menino? Tu chama e se garante, vice bobo Acho que ele vai ficar com raiva Vai não, mulher Olha, tu chama e se garante, tu se garante com as tuas patotas Como enganou tu caminha, vice Agora com a tua cara a gente vai arriar Meninas Ué Gegê, bem basiquinha Ué Chama as amigas pra afrontar Bota a bunda pra mexer que eu boto pra aturar Bota a bunda pra mexer que eu boto pra aturar Bota a bunda pra mexer que eu boto pra aturar Bota a bunda pra mexer que eu boto pra aturar O WM chama a lama e as gêmeas na cação Vai paralisar com bunda no chão Vai paralisar com bunda no chão Eu paraliso com bunda no chão No escuro da tua inveja a minha luz é neon Vai paralisar com bunda no chão Vai para 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 WM, bebê, eu tô bonitinha Lola, cê bruta É cê bruta, não é cê bruta, não Chama as amigas pra afrontar Bota a bunda pra mexer que eu boto pra aturar Bota a bunda pra mexer que eu boto pra aturar Manda a bunda pra mexer, que eu volto pra torar O WM chama a lama e as gêmeas na cação Vai paralisar com o bundão no chão Vai paralisar com o bundão no chão Eu paraliso com o bundão no chão No escuro da tua inveja a minha luz é neon Vai paralisar com o bundão no chão Vai para, vai para, vai para, vai para Vai para, vai para, vai para, vai para WM, bebê, eu tô bonitinha Lola, cê bruxa É cê bruxa, não é cê bruxa não Vai, escamou, que eu tô fuleira Ai, pô, não abriu o dentinho, a gente, será que é aqui? Aqui, pô, porque é W no M, não ia falar isso comigo, não, se eu desculpe A gente tá na base de... Aí, a gente tá na base de... Aí, a gente tá na base de... E eu acho que é, sim, não, não é? WM, alô, cadê tu, menino? No chão, que eu te garante, vice-bobo A gente tá na base de... É WM, alô, cadê tu, menino? No chão, que eu te garante, vice-bobo Eu acho que é, sim... Ela se fala... Eu esqueci... Ela se fala... Nossa, bonitinha! eu acho que é o ar ligando, olha, é aqui, pô, porque é W no M, não ia falar comigo, não, fazia isso comigo, não, a gente tá na basiquinha aqui, pô, eu acho que é o ar ligando, olha, W M, cabrô, a gente vai dar tudo, então siga tu chão e siga a mão, ai, pô, meu Deus, e a gente será que é aqui? Aqui, pô, porque é W no M, não ia falar isso comigo, não, fazia isso comigo, a gente tá na basiquinha, hein, pô, eu acho que é o ar ligando, olha, W M, alô, cadê tu, menino, no chão, não se garante, vice-bobo. Gostou? E aí 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 E aí